Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira 12 de janeiro de 2023, agora na Espanha 21 horas e 33 minutos no Brasil, 17h33. A BTC rompeu com força aquela nossa resistência em 18h300, 18h400, chegou a fazer a máxima em 19.060. Gente, se a gente rompeu com força essa resistência definida por esse antigo suporte, a única coisa que segura agora a BTC são esses topos aqui dessa congestão na altura de 21.600, 21.700. Então, muita calma nessa hora, principalmente para os shortados, porque é muito provável que a BTC visite esse patamar de 21.700, podendo bater até um pouco mais. Vocês vejam que aqui na projeção a nebulosidade ficou agressivamente apontada para cima, as duas linhas. Isso aqui vai gerar uma belíssima nuvem esverdeada com uma ampla espessura, que lá na frente vai servir como um poderoso suporte. Então, depois dessa acumulação triangular decorrente do crash da FTX, esse Morobuzu aqui longo, foi do dia 9 de 11 de 22, foi o dia seguinte à suspensão de saques na FTX. Aí a gente começou a acumular numa figura triangular, que agora se desdobra numa pernada ascendente. A gente deve fazer uma onda 1, que provavelmente deve alcançar algo acima de 20, 21 mil dólares. Vamos botar aqui, deixa eu despoluir aqui. Vamos botar aqui em perspectiva. Como a gente perdeu essa resistência, avançou para cima dessa resistência em 18.300, a onda 1 agora deve buscar esse patamar aqui de 21.600, 21.700. Então, aqui vai ser uma onda 1, aqui provavelmente, e que se confunde com o topo dessa cunha triangular. Provavelmente vai se desdobrar uma corretiva de número 2, e depois de uma onda 3 deve buscar algo em torno de 25 mil. Provavelmente é essa a movimentação. Na projeção ficou agressiva, ficaram agressivas as linhas da nebulosidade. No intraday foi um show de bola. Eu ofertei os sinais aqui, nesses dois toques. Fecharam todos rapidamente. Nesse primeiro toque aqui, eu ofertei no coptrade. Aqui eu ofertei na sala de sinais. E acabou que ela voou em direção a VWAP, namorou a VWAP e aí partiu em direção às uppers e buscou lá, chegou a bater 19.060 aqui, pela métrica da Trading View na Binance. Ou seja, foi lucro no bolso dos assinantes. Eu estava sinceramente imaginando que ela fosse esgarçar a lower de forma descendente, mas só deu um toquinho aqui nas lowers e acabou esgarçando as uppers. E agora ninguém segura a BTC até a congestão subsequente, que são esses topos aqui na altura de 21.600, 21.700. Na Seara Fática, o MetaMask alerta para um novo golpe de Poison Address. Agora os golpistas estão enviando quantidades ínfimas de criptoativos para os addresses das vítimas, criando um vanity address que parece muito com os addresses normalmente usados pelos usuários. Aí o usuário vai lá, copia e cola e na verdade está mandando para o endereço dos golpistas. O Poison Address é o nome desse novo golpe. Por isso, gente, que eu recomendo que vocês salvem dentro do MetaMask o endereço que vocês usam com mais frequência para não ficar sujeito a esse tipo de coisa. Porque agora com a expansão do mundo cripto vai ter uma série de novos golpes e essa é a última invenção dos golpistas. E no processo que corre contra o Sam Bankman-Fried, o pai dele, o Joseph Bankman, aconselhou o filho a manter o corpo de advogados, já que por questões relacionadas ao lobby que o Sam Bankman-Fried havia feito com uma série de doações para políticos, alguns advogados acabaram impondo a declaração do antigo juízo como suspeito. A juíza anterior se afastou, entrou um novo juiz, mas essa banca agora vai permanecer. E o Sam Bankman-Fried reafirmou que é inocente. Agora que encontraram mais de 5 bilhões de dólares, ele reafirmou que não ficou com nada. Mas enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. A fiança custou 250 milhões de dólares e eles pagaram. Ou seja, alguma coisa ele deve ter ainda. E economistas do Banco da Basileia, o Bank of International Settlements, sugerem melhorar o TradeFi com CBDCs, ou seja, melhorar o mundo das finanças descentralizadas com CBDCs para atrair usuários, afastando-os do uso da criptografia atualmente existente, que é baseada em stablecoins, como a USDT, e criptoativos, como o BTC e a TH. Gente, a chegada das CBDCs só vai alimentar a liquidez do mundo das DeFi's. Não haverá concorrência. Vai ser um acréscimo de liquidez. Quando a gente for lá para o Defilhama ou qualquer DeFi Scanner, só vai aumentar a liquidez geral. Quando a gente colocar aqui todas as blockchains, isso aqui, total de valor bloqueados em DeFi's, vai pular de 42.6 bi para trilhões. Bilhões não, trilhões. O que existe hoje em circulação em divisas soberanas, juntando dólares, francos suíços, euros, libras esterlinas, ienes japoneses, é algo em torno de 80 trilhões de dólares. E esses trilhões, quando virarem CBDCs, que não serão stablecoins, serão boedas fiat soberanas rodando em blockchain, na blockchain do Banco Central do Brasil, na blockchain do Federal Reserve. Não vai ser uma stablecoin. Vai ser dólar digital. Vai ser real digital. E as DeFi's simplesmente vão explodir em termos de liquidez. Não há concorrência. Eles só são bem-vindos. Vai turbinar a liquidez do mundo das DeFi's. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a Rússia acusa a Suécia de esconder alguma coisa sobre a sabotagem do gasoduto Nord Stream 1. O Nord Stream 1 explodiu no fundo do Mar Báltico, interrompendo o fluxo de gás natural da Rússia em direção à Alemanha. E as investigações suecas dão conta de que eles estariam escondendo alguma coisa da Rússia. A Suécia se recusa a compartilhar informações sobre a sabotagem do óleo duto Nord Stream 1, o que é, no mínimo, intrigante para as autoridades russas, que já haviam acusado a Marinha Britânica de ter algum envolvimento na explosão. A Marinha do Reino Unido não quis comentar as declarações das autoridades russas. E o Google dá conta de que a Suprema Corte Norte-Americana, se ela derrubar a proteção que existe hoje para as plataformas que veiculam conteúdos online, como, por exemplo, o YouTube, Instagram, enfim, qualquer plataforma, qualquer rede social, se ela derrubar a proteção que existe hoje, em termos de responsabilidade pelo conteúdo que é veiculado, a internet em si poderia ser toda derrubada. Segundo um documento arquivado perante a Suprema Corte, no processo que corre lá em cima, o Google disse que reduzir as proteções de responsabilidade poderia levar gigantes da internet a bloquear cada vez mais conteúdos, simplesmente aumentando absurdamente a censura e inviabilizando a própria viabilidade, tornando inviáveis essas plataformas de subsistirem. Enfim, é o novo normal, não é só no Brasil, mas também é nos Estados Unidos. A mega polarização política, principalmente, está criando todo esse imbróglio, que agora os governos querem impor a responsabilidade para as plataformas. E o Procurador-Geral de Justiça norte-americano nomeia um promotor veterano, o Garland, o Procurador-Geral de Justiça, escolheu o Robert Hur, um promotor veterano, para chefiar a investigação de arquivos confidenciais encontrados na residência do presidente Biden. Arquivos ainda da época em que ele era vice-presidente na gestão Biden. Isso pode, de repente, eventualmente, tirar o Biden da corrida presidencial para a Casa Branca nas eleições de 2024, onde já se tem um pré-candidato autodeclarado, que é o Donald Trump. Enfim, gente, a BTC está maluca. Nesse momento, a BTC está tentando romper. Agora está a 19.920. Chegamos a fazer a máxima em 19.060. Já rompeu essa resistência. Agora ela está buscando esse patamar aqui de 21.600, 21.700. Se chegar aqui, provavelmente vai fazer uma sub-onda corretiva de número 2 e depois vai explodir numa onda 3 em direção a 25 mil dólares. Muita gente desembarcou do mundo cripto achando que a BTC fosse, depois desse pump em direção a 18 mil, fosse voltar para o patamar de 16. E muita gente shortou. E a quantidade incrível de shortados acabou fazendo com que ela explodisse ainda mais com liquidações em séries, short squeeze, que é o nome que se dá para esse fenômeno de liquidação em série de shortados altamente alavancados. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.